O Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região, CREF 9, PR, por meio do Instituto Quadrics anuncia a realização de um novo concurso público, que tem por objetivo o preenchimento de nove vagas, bem como a formação de cadastro reserva destinado à contratação de profissionais. A prova terá duração de cinco horas e consistirá em 60 questões que envolvem as áreas de língua conhecimentos básicos e conhecimentos específicos do cargo.